Um pouquinho? Pode ser? Está ótimo. Então, tire. Declaro reaberta a reunião, passe a terceira fase do dia e compreende o recebimento da discussão e votação da proposição da comissão sobre a mesa de requerimentos dos deputados. Selim de Citrossel. Sr. Presidente, o deputado subscreve e requer a excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a audiência pública dessa comissão para debater a segurança pública nos municípios de Santo Antônio do Riabaixo, Carmésia, Conceição do Mato Dentro, Dom Joaquim, Ferros, Itambé do Mato Dentro, Morro do Pilar, Passabem, Santa Maria do Itabira, São Sebastião, Serra do Cipó e demais cidades circunvizinhas da Estrada Real. Coloco em votação o requerimento. A deputada e os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Cabo Júlio. Sr. Presidente, o deputado subscrever e requer nos termos regimentais seja realizada a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para debater a liberdade de associação e proteção veicular em Minas Gerais. Em votação o requerimento. A deputada e os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Rogério Correia. O deputado que subscrever e requer nos termos do artigo 100 do Regimento Interno seja realizada a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para debater e homenagear o trabalho desenvolvido pela Comissão Pastoral da Terra, CPT, nos seus 40 anos de resistência na promoção da cidadania e dos direitos da população campesina e dos povos tradicionais do campo brasileiro. Em votação o requerimento. A deputada e os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovados os requerimentos. A deputada e os deputados, se há alguma matéria ser apresentada nessa fase. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece as presenças parlamentares, convidados, o público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a labratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado, André. Obrigado, Maria. Obrigado, André.